Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Muito prazer, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Alexandre Caminha do PROS. Tudo bem vereador? Tudo bom, tudo jóia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vereador, tem muitos projetos de lei, inclusive o senhor nesse primeiro ano dessa legislatura conseguiu a aprovação de diversas leis para o município. Eu quero discorrer no programa cada uma delas, mas antes disso eu quero falar de um assunto que o senhor tratou na tribuna na semana passada, que é uma proposta para homenagear os produtores de cerveja aqui da cidade de Blumenau. Exatamente. Na verdade, assim, isso é uma ideia que nós já temos há muito tempo. Começamos com uma legislação que hoje, né, ela acaba facilitando a criação dos brew pubs e para que você entenda o que é um brew pub, é aquela possibilidade do cara produzir a sua própria cerveja no local e vender no local. É um estabelecimento comercial, isso foi uma legislação que foi conjunta com o vereador Silvio Zimmermann, que deu essa possibilidade àquele cervejeiro artesanal. E em cima disso, obviamente, a gente criou essa comenda recentemente com esse objetivo de incentivar ainda mais aquele produtor caseiro, porque ele é um incentivador da cultura cervejeira de Blumenau. A cidade de Blumenau é uma cidade conhecida como a capital nacional da cerveja. A cidade de Blumenau já tem o Oktoberfest desde 83, né, então, assim, é uma festa que deu certo, que vem dando certo a cada dia a mais, né, e agora aí também os parabéns ao atual secretário Ricardo Stode, que mostrou que a festa, além de dar certo, ela dá lucro, né, e aí em cima disso a ideia foi incentivar cada vez mais aquele cervejeiro caseiro, braçal, que se chama as braçagens, né, que é feita numa panela, né, e aí quando criou-se a ideia dessa legislação foi justamente de uma pessoa que foi, pra mim, né, um marco recente, né, da cidade, da modernização da cervejaria artesanal, que seria o senhor Jarbas Mendes, que foi o então idealizador, criador, proprietário, né, da Eisenbahn Blumenau, né. A cerveja Eisenbahn, no meu ponto de vista, num passado recente, foi quem praticamente idealizou tudo o que acontece hoje aqui na cidade de Blumenau através dessas cervejas artesanais. Blumenau hoje é referência das cervejas artesanais e é, obviamente, a capital nacional de cerveja, talvez lá atrás. E não podemos esquecer um pouco da história do seu pai, que acabou incentivando tudo isso, né, Eduardo? É, isso é um ponto que eu falei já em algumas entrevistas de rádio, né, assim, o meu pai, e isso, o próprio Jarbas, né, o Juliano, enfim, o Juliano Mendes é o irmão que eu tive mais contato, né, o filho dele que eu tive mais contato, né, é, lá atrás, né, eu me lembro disso, numa casa de praia, a gente sentou com o próprio Jarbas, Juliano, enfim, poxa, qual é a ideia? Ah, é um trem de ferro. O que é Eisenbahn? Meu pai é assim, joelho de porco. O que é tu quer com joelho de porco uma cerveja? É acostumado com Eisbahn, né? Não, e daí ele explica que, pô, a ideia é um trem de ferro, o local estaria na frente da estação de ferro, e esse que é a referência, né, que ele criou, né, a Eisenbahn é o trem de ferro, e que ela realmente fica localizada na frente de um antigo ponto da estrada de ferro, né, e em cima disso, poxa, o próprio Juliano e o senhor Jarbas foram pessoas que se especializaram nisso, trouxeram uma cerveja artesanal para a cidade de Blumenau, meu pai, quer queira, quer não queira, incentivou através do programa que ele tinha na TV Galega, que era o Stamptich, né, a felicidade, junto com o Norberto Mett, que fez com que vários grupos de Stamptich, na verdade ninguém sabia nem o que era o Stamptich, né, então fez com que vários grupos de Stamptich, e hoje o cara não precisa nem explicar o que é Stamptich, todo mundo sabe o que é, naquela época não se sabia, provasse uma cerveja legítima de Blumenau com qualidade de uma cerveja artesanal, e isso explodiu, então nada mais justo no meu ponto de vista, e aí esse, é claro que a comenda precisa ser, vai passar pelo parecer jurídico, né, vai passar pelas votações, e caso ela seja aprovada, com certeza, essa vai ser a minha homenagem ao seu Jarbas, que hoje, infelizmente, sofreu um AVC, ele teve um problema de saúde, mas vive muito bem, enfim, mas, de uma certa forma, dar aquele incentivo a essas pessoas vivas, eu acho que as homenagens, elas têm que ser feitas às pessoas vivas, não aos que já foram embora, né, porque aos que já foram embora, acaba sendo muito melódico para a família, mas a pessoa que fez o seu trabalho não recebeu, né, não recebeu, é, então assim, de um modo geral, essa é uma singela homenagem que a gente quer dar ao seu Jarbas, que é o dono, ex, antigo dono da Eisenbahn, e que certamente, e aí eu falo com muita tranquilidade, foi quem deu início a toda essa nova, é, é, a nova ideia de cerveja artesanal, porque Blumenau, repito, Blumenau, lá em 1885, já produzia cerveja artesanal, chegou a produzir cerveja artesanal quando Blumenau tinha aproximadamente mil habitantes, imagina, na Alemanha, né, eles tinham o consumo, a cultura, né, do consumo da cerveja, e já lá atrás, né, através do seu Heinrich Rosen, né, bem difícil esse nome, enfim, ele foi o primeiro cervejeiro aqui da cidade de Blumenau, e aí existe uma discussão onde foi o início da cervejaria, eu continuo, né, com a reflexão de que foi realmente no Garcia, ela iniciou no Garcia, porque ele era morador do Garcia, lá ele começou as suas primeiras produções artesanais, né, da braçagem, que a gente chama, e depois ela acabou vindo para Vila Nova, né, e essa é a informação que se tem mais recente, de que ali, sim, foi um, quem sabe até o primeiro produtor do Brasil de uma cerveja artesanal, e são estudos que a gente está levantando, e foi nessa ideia, né, que seria essa comenda, né, Heinrich Rosen, que seria o primeiro cervejeiro lá do passado da cidade de Blumenau, Blumenau, homenageando os cervejeiros atuais. É muito bacana, mesmo porque Blumenau está colhendo muitos frutos, a partir do momento em que foi escolhida como a capital nacional da cerveja, de tudo isso aí, pois a cadeia cervejeira nos últimos tempos tem avançado muito, explodido aqui na cidade de Blumenau, né. Não é só a cerveja, né, quando as pessoas às vezes criticam, e é natural, crítica, é muito bom para que a gente possa refletir e fazer a coisa melhorar, quando eles criticam, poxa, você está incentivando o consumo da bebida alcoólica. Não, muito pelo contrário, né, você está incentivando uma cadeia produtiva que vai desde o produtor do malte até o produtor da panela, que é o simples, né, e as grandes indústrias, né, e hoje Blumenau já é referência. A indústria metal mecânica tem avançado muito aqui na cidade de Blumenau. Blumenau hoje, praticamente, como ela é a capital nacional da cerveja, praticamente todo mundo vem a Blumenau para saber como se faz a cerveja, como compra os produtos, e isso, eu falo com muita, também, com muita tranquilidade de que Blumenau, dentro de uns três a quatro anos, vai ser o que é os Vales dos Vinhedos. É a grande referência. Quem conhece o Vales dos Vinhedos sabe que aquela região lá é uma região, e aí não é uma só cidade, né, e é isso que a gente tem que pensar, não só na cidade de Blumenau, mas como a região. A região aqui folcloricamente já tem, né, essa cultura, né, cervejeira. E ali você vai incentivar, é a rede hoteleira que vai ganhar mais hóspedes, é o hóspede que vai vir aqui para a cidade, não só para comprar cerveja, mas como comprar os bótons, para comprar todos os tipos de, e até qualquer tipo de produto que esteja à venda na cidade de Blumenau. Sim. É um incentivo que vem para a cidade de Blumenau e todo mundo vai estar passando. A gente percebe o crescimento da escola de cerveja e malte, né, a escola superior de cerveja e malte que está aqui, inclusive trazendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil para aprender a fazer cerveja aqui na cidade de Blumenau. É a primeira também, a primeira escola superior de cerveja e malte, né, a primeira escola de cerveja e malte, ou seja, Blumenau sempre teve, né, aqueles, a gente, quem já, eu estou com 42 anos, né, Blumenau sempre foi o primeiro em muitas coisas. E Blumenau aí está dando mais um exemplo, né, de ser o primeiro novamente no que diz respeito à capital nacional da cerveja e aí certamente, repito, em cima da questão do Vale dos Vinhedos, Blumenau será, terá o Vale da Cerveja e o Vale da Cerveja, tenho certeza plena e absoluta, vai alavancar não só a cidade de Blumenau como vários outros municípios, porque é uma cadeia produtiva, não se fala só da produção da cerveja. A produção da cerveja é um dos itens e números que vão, que a cidade vai acabar crescendo com isso. Certo, no caso dessa comenda aqui, como você falou, tem que passar pelas comissões, ainda pelo crivo de todos os parlamentares, né? Exatamente, ela vai parecer jurídico, muito embora já tenha conversado já com a procuradoria, enfim, né, é mais pró-forma, até porque a gente fez todo um histórico, a necessidade de ter um histórico, mostrar que a pessoa realmente tem alguma relação com a comenda, né, para que a comenda realmente seja formalizada. E ali a votação por diante, acredito que deva passar aqui pela Casa Legislativa. Verador, o senhor tem cobrado ações do Executivo para a nossa comunidade, e uma delas foi o que o senhor mostrou na tribuna da Câmara, num pronunciamento, inclusive um vídeo mostrando a precariedade das calçadas, dos passeios públicos na região do Grande Garcia. É, bom, nós temos aí uma situação muito, muito precária na região sul da cidade, né, onde nós temos aí a questão das calçadas, é uma das, né, até porque, assim, nos planos de investimento do município, pouco se fala da região sul, e a região sul, quando a gente fala da região sul, a gente fala da região do Garcia, do Progresso, da Nova Rússia, né, de toda, de todo o bairro da Glória, enfim, obras que estão acontecendo sim, mas nós precisamos, né, dar mais atenção para essa região sul da cidade. E até o programa que nós temos, que é o Caminha Comigo nos Bairros, nós temos intensificado muito isso ali na região sul. Óbvio que, por um certo modo, eu sou morador da região sul, eu moro no Garcia, né, hoje um dos meus assessores é o ex-vereador Brasão Calho, que é da região também do Garcia. Então, muitas demandas virão da região do Garcia, e claro, quero deixar bem claro que o vereador Caminha não é o vereador só do Garcia e da região sul, é o vereador de toda a cidade. Mas a região sul, de modo geral, ela tem sido esquecida um pouco pelo poder público e de modo que a gente possa tentar reverter isso. A gente tem tido várias conversas com o executivo, o executivo tem notado, né, essas dificuldades, inclusive a própria entendência do Garcia, como por si só, no dia 15 agora, de novembro, de dezembro agora nós teremos a assinatura, né, o prefeito vai estar na entendência do Garcia, como uma forma de incentivar, né, a deslocar o passo municipal para as regiões, assim como já fez na entendência da Vila Topava. E o nosso objetivo é que nesse dia 15 de dezembro nós tenhamos aí alguns encaminhamentos, dentre eles, um dos que eu fiz encaminhamento é que a gente possa ter dotação orçamentária prevista para a entendência do Garcia, que hoje não acontece, acontece na entendência da Vila Topava, e a própria entendência hoje da Vila Topava, ela tem autonomia de gestão, ela tem seu maquinário, né, ela tem dinheiro para contratar o pessoal para fazer as obras, e hoje, infelizmente, a entendência do Garcia, ela existe de fato, existe de direito, mas ela, infelizmente, ela tem muita restrição de funcionalidade, né, e aí eu não estou falando absolutamente nada contra o intendente e os demais intendentes que lá estiveram. Acho que esse é um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto, onde o próprio Legislativo, através de vários vereadores, não sou só eu que falo da região sul, acho que vários vereadores também falam da região sul, sentem essa necessidade, e em cima disso, eu tenho certeza que o Executivo vai dar bons encaminhamentos nesse dia 15 de dezembro. Ô, vereador, o senhor apresentou um projeto de lei que é um exemplo de inclusão social. A partir de agora, todos os shopping centers, todos os supermercados, hipermercados, centros comerciais, tem que ter a cadeira de rodas, tem que ter também uma cadeira de rodas motorizada. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Alexandre Caminha, do PROS. É um minuto só e a gente já volta. Mais de 5 mil cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte, não abandone seu melhor amigo, dê amor a ele. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador, obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Alexandre Caminha, do PROS. Vereador, falávamos no final do bloco passado sobre um projeto extremamente, que trata especialmente da inclusão das pessoas, que é, na verdade, não é mais um projeto seu, mas que se transformou numa lei sua agora aqui na cidade de Blumenau. A partir de agora, todos os supermercados, hipermercados, shoppings e também centros comerciais têm que ter a cadeira de rodas e cadeiras de rodas, inclusive, motorizadas. Eu quero que o senhor explique essa lei de sua autoria e por que o senhor apresentou uma lei como essa aqui para a cidade de Blumenau. Na verdade, sim, esse projeto já é um projeto antigo, assim que eu entrei aqui na Casa Legislativa eu apresentei o projeto com o objetivo da inclusão, realmente, dessas pessoas e a gente sabe que existem várias pessoas com essa dificuldade. Eu tenho aí algumas pessoas que são ligadas a mim, que têm essa dificuldade de locomoção. É muito difícil para a família, entende? A família tem que deixar para conduzir essa pessoa para dentro do veículo. O veículo precisa ter capacidade para ter uma cadeira de rodas, senão essa pessoa vai ficar em casa e ela não vai poder nunca ir a um supermercado, ela não vai poder nunca ir a um shopping. E aí a gente quer, de certa forma, incluir essa pessoa para ter uma vida social normal. A gente sabe das dificuldades dessas pessoas, mas, de modo geral, todos são iguais perante a lei e a ideia e o objetivo é que essas pessoas tenham essa inclusão. Lá no começo, a ideia era ter mais, o objetivo maior era as cadeiras elétricas, onde a gente acabou tendo algumas alterações necessárias e aí coube uma boa conversa com a própria Associação Catarinense de Submercadiças, onde eles tratam, e aí é fácil de entender, Marcão, as gôndolas hoje têm uma distância, um distanciamento. A partir da hora que eu obrigasse a todos os supermercados a ter a cadeira de rodas, existem mercados pequenos que não teriam como passar as duas cadeiras de rodas ou uma cadeira de rodas junto com mais uma pessoa, essa elétrica. E aí nós readaptamos a legislação, de modo que aí os hipermercados e os grandes shoppings, grandes centros comerciais têm a necessidade de ter, sim, uma cadeira de roda elétrica, mas que todos os mercados e os supermercados, e aí tem as medições, tem as metragens, tenham à disposição uma cadeira de roda, ou seja, não motorizada. Então, tira aquela necessidade de você ter, às vezes, a pessoa não tem um veículo próprio para isso, ele tem a cadeira de roda em casa, então ele precisaria ter um veículo próprio, a sua cadeira de roda vai ter que, é muito mais complexo, né? A partir da hora que você tem essa possibilidade dentro do shopping, você simplesmente vai estar dentro do seu veículo, com a pessoa que tem a necessidade especial, né? Seja ela paraplégica, enfim, né? O que for, para que ele possa sair do seu veículo e já ser atendido com a cadeira de roda e poder ter acesso ao supermercado, ter acesso ao shopping. Esse foi um dos principais objetivos, até porque nós sabemos, né, que Blumenau, não só Blumenau, né, mas todos os municípios têm as suas dificuldades de locomoção. E a partir da hora que a gente cria uma legislação dessa, você facilita a vida dessas pessoas. Com certeza. O vereador, o senhor também aprovou, conseguiu a aprovação aqui na Câmara e acabou conseguindo também a sanção do próprio prefeito, que trata aí da horta comunitária, né? Essa lei, hoje, ela diz que nos espaços públicos, que não são utilizados pela prefeitura, podemos dizer assim, ela pode se transformar numa horta comunitária. Quero que o senhor explique essa lei, como é que ela está acontecendo aqui na cidade de Blumenau. Também foi uma ideia, né, da comunidade, e a gente usa muitos exemplos da comunidade, né? Porque o vereador é o vereador da comunidade, e é em cima de acesso, de estar ao lado da comunidade, que você consegue ter essas ideias e sugestões. Parte da própria comunidade. É uma legislação que a gente iniciou também um trabalho específico para essas áreas públicas, né? O vereador Bruno Cunha é um vereador também muito ligado a essa área. Quando o projeto estava em andamento, a gente afinou ainda mais alguns pontos. E aí fizemos, conjuntamente com o vereador Bruno Cunha, essa questão da horta comunitária. O que é a horta comunitária? Você poder utilizar um espaço público, a partir desta legislação, isso já está autorizado, né? Através da associação de moradores, para que essa pessoa utilize aquela área, como bem entender, para o plantio de horta comunitária. E aí deixa bem claro que, nas legislações passadas, existia a possibilidade de horta comunitária, daqui a pouco ele botava um bar, ele botava uma cancha de borcha, e depois tu não tirava mais a pessoa de lá. E ele estava em cima de uma área pública. O objetivo é o quê? É trazer, fazer a união das famílias, né? Trazer incentivo de utilizar e consumir o produto orgânico dentro de uma área pública. A partir dessa hora, essa área pública, ela não vai mais estar sem os devidos cuidados, porque a comunidade mesmo já vai estar cuidando. E aí todo mundo ganha. Ganha a sociedade, né? Ganha a comunidade, ganha o convívio das famílias ali na região, no bairro, enfim, porque isso é bacana. Você vai conversar com o senhor e diz, poxa, hoje eu plantei a cebolinha, vai ficar pronta daqui a dois, três meses. Ah, eu plantei, poxa, eu não plantei, eu não gosto da cebolinha, mas eu gosto da salsinha. Então, no fim, você acaba tendo uma horta com uma diversificação grande, produtos naturais, o seu filho, a família toda sai ganhando com isso, né? E o próprio órgão público, de um modo geral, o executivo, ele deixa de ter que estar, de um certo modo, roçando, né? Dando daquela manutenção daquela área que é uma área pública, e aí todo mundo ganha. O município ganha, ganha a comunidade e ganha a saúde em especial, né? A saúde da pessoa. Porque comprar e comer um produto orgânico, de verdade, é completamente diferente do que você comprar aquele produto que já passou por tantos processos aí de manutenção desse produto durante muito tempo. Para os produtos, não que ele seja ruim, né? Mas para o produto se manter durante tanto tempo, em uma estante, ele precisa, para a venda, ele precisa ter vários outros ingredientes que não o tornam tão orgânico e tão natural como aquele produto que você tira da própria cidade, da sua própria horta. Certo. Verandolo, o senhor também aprovou uma lei aí, denominada linha limpa. A gente já conversou sobre essa sua proposição no programa passado, mas o senhor tem acompanhado como é que ela está funcionando, se é uma lei que realmente pegou aqui na cidade de Blumenau? Bom, não só na cidade de Blumenau, como nas outras cidades que já foram dados encaminhamentos, a gente consegue já visualizar as pessoas trabalhando, né? Literalmente nos postes, fazendo a melhoria na cidade de Blumenau. Fizemos o encaminhamento e aí era um compromisso que eu tinha para que no aniversário da cidade nós tivéssemos a rua Kurt Ehring já finalizada e hoje a Kurt Ehring é um exemplo para a cidade. Kurt Ehring hoje você não vê mais aqueles cabos, os cabos embarrigados, o cabeamento está todo identificado, ali é um exemplo para toda a cidade. É claro que alguns perguntam, poxa, e na minha rua? Por que ainda não veio? É um processo lento, não é um processo imediato, até porque a ideia é que a gente faça com que as operadoras entendam da necessidade e hoje, quando eles sobem para a implantação de um sistema novo ou algo assim nesse sentido, eles já têm a obrigação de formalizar tanto a identificação do posse quanto limpar a sujeira. E a gente tem notado isso bastante na cidade. É claro que é um tratamento intensivo, a gente precisa estar sempre de olho. Quando o consumidor, o cidadão tiver algum tipo de reclamação específica, ele pode reclamar direto ao 0800 da própria Celesc, ou então caso a Celesc não resolva a demanda, o próprio gabinete estará à disposição. E se, claro, óbvio que aquela situação não for resolvida, nada impede de ele estar junto ao órgão de defesa do consumidor para que o órgão de defesa do consumidor faça a sua parte. Não tem sido necessário isso, de modo geral as empresas têm respondido aos nossos pedidos e a gente tem feito muito isso em forma de indicação para que possa formalizar o ato, dizer assim, ó, na rua tal existe um problema de cabeamento. Não é uma situação rápida, porque nós temos aí milhares de quilômetros de cabeamento na cidade de Blumenau, mas eu posso dizer para vocês e afirmar que nós já notamos hoje na cidade de Blumenau as pessoas trabalhando, nós já notamos uma significativa melhoria e é claro, repito, é um trabalho gradativo. Isso, cada dia mais a cidade vai ficar mais limpa com a ideia do projeto e que hoje virou lei, linha limpa na cidade de Blumenau. É mais um orgulho, né, Marcão, assim, durante esse primeiro ano, dizer que eu como vereador me sinto bastante satisfeito, né, foram nove leis que já foram aprovadas, não são só nove projetos, são nove leis aprovadas durante essa legislatura, durante esses 11 meses. Tenho mais de 300 indicações, não sou um vereador de fazer milhares de indicações, a gente faz muitas indicações diretas, nada contra, né, quem faz as milhares de indicações, a gente precisa ser muito específico, né, tem mais, quase 400 indicações, tem quase 200 requerimentos e a gente tem trabalhado pela cidade, a gente tem trabalhado pela melhoria da cidade, isso que me satisfaz, sabe, dar a possibilidade daquela pessoa resolver aquele problema. Sim, nós tínhamos aqui na cidade de Blumenau um grande ponto de interrogação no que diz respeito à cobrança do couvert artístico em alguns restaurantes e casas noturnas aqui da cidade. Podia cobrar, não podia cobrar, as pessoas questionavam, ah, não vou pagar porque não é obrigado, né, não é uma lei, não existe lei, né, e o senhor, a par dessas questões, o senhor acabou também aprovando uma lei que trata sobre o couvert artístico, o que é essa lei? Bom, como todo mundo sabe, né, durante quase oito anos eu estive à frente do PROCON, então as minhas legislações, de um modo geral, são muito voltadas à questão da defesa do consumidor, muito embora algumas tenham tido parecer contrário na Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que seria de autoria necessidade de estar isso na esfera federal, mas isso é um passo de cada vez para que a gente consiga o objetivo, né, de ter uma defesa do consumidor mais forte, e essa questão do couvert artístico era um dos questionamentos muito grandes, né, dentro do PROCON. Poxa, se não existe legislação, não pode cobrar, né, e o que a gente sempre informava é que há necessidade da informação, claro, precisa do consumidor. Todo e qualquer tipo de serviço, ele pode ser cobrado, sim, desde que o consumidor tenha ciência daquela situação. E através da legislação nós botamos isso em prática, né, de um modo que aquele estabelecimento que possui o couvert artístico, ele hoje, por força de lei, ele pode efetuar o pagamento, desde que ele tenha todo aquele encaminhamento da legislação, ou seja, ter a área demarcada, existir a área, né, uma área restrita, vamos dar um exemplo, poxa, a área onde ele vai estar fazendo o aniversário dele, que é uma área restrita, ele não precisa estar pagando o couvert artístico e estar pagando a banda lá do outro lado de fora, né. Então, assim, tudo isso a gente procurou, né, encaminhar através dessa legislação e essa foi a primeira legislação nossa aprovada na Casa Legislativa, me recordo muito bem, porque a primeira a gente nunca vai esquecer, né, onde a gente acaba incentivando, né, o próprio artista, incentiva o comércio, porque aí ele pode cobrar, efetuar a cobrança, a pessoa que vai ao estabelecimento, ela tem ciência de que aquele estabelecimento está cobrando, ou seja, nada como a informação clara e precisa que está prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor. E disso nós transformamos em mais uma lei aqui para o município. Pois é, e um dos grandes cases também que está acontecendo através do seu gabinete, do seu mandato, é justamente o programa Caminha Comigo nos Bairros, né. Esse programa está acontecendo nos bairros e a expectativa das pessoas tem sido alcançada, né. É, esse é mais um dos nossos objetivos. Eu, quando assumi a Casa Legislativa, eu tinha muito claro para mim que o meu primeiro ano seria um ano de muito trabalho no que diz respeito à produção de legislações, não que eu não vou deixar de produzir, né, mas que ali por diante a gente começasse a dar mais atenção aos bairros. Não deixei jamais de dar atenção aos bairros, mas agora a gente começa com esse programa Caminha Comigo nos Bairros. Não deixa de ser, né, uma... Estar, né, caminhando nos bairros vai fazer com que a gente saiba as reais necessidades do bairro. As indicações aí, para quem está nos vendo, as indicações são aqueles procedimentos onde o vereador pode fazer com que aquele buraco seja tapado, aquela calçada seja resolvida, né, aquela poda de árvore e assim por diante, mas de nada adiante se eu ficar aqui dentro do gabinete e não souber que existem esses problemas. A ideia do programa Caminha Comigo nos Bairros tem tido um sucesso muito grande, até porque a gente acaba utilizando o próprio drone, né, para mostrar isso lá de cima, de um ângulo diferenciado, olhar de cima, olhar de cima é um olhar diferenciado, onde você consegue resolver muitos problemas, inclusive problemas de trânsito. A gente fez alguns encaminhamentos de sugestões, né, porque com essa possibilidade, essa visão do alto, você consegue inclusive ter alternativas de trânsito e algo... E é um diferencial. É um diferencial nosso, um diferencial do nosso gabinete. E aí todo mundo fala, poxa, mas o Caminha comprou, tal... Não, eu sempre tive drone, desde 2013 eu tenho imagens aéreas da cidade de Blumenau, sempre fiz algumas críticas aéreas, até porque quem vê de cima vê de uma forma diferenciada e isso a gente tem levado no Caminha Comigo nos Bairros, que vai, com certeza, a cada dia mais, ajudar aquela comunidade e fazer com que o Executivo visualize de uma forma diferente. É um bairro por mês? A gente tem feito isso aleatoriamente, né, na verdade, assim, normalmente é toda sexta-feira, mas se existirem encaminhamentos dentro do gabinete que sejam necessários, por exemplo, essa semana que se passou, nós fizemos na terça e na sexta, nós fizemos na terça e vamos fazer na sexta-feira, e assim por diante. Vereador Caminha, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, espero contar com o senhor aí em outras oportunidades, né, muito provavelmente em 2018, né, nós estaremos juntos novamente aqui no Rio de Janeiro. Com certeza, com certeza. Agradeço sempre a TVL, agradeço sempre o carinho de todos vocês. Para mim, como vereador, repito, tem sido muito prazeroso poder estar ajudando a comunidade, fazendo com que a nossa cidade tenha, né, realmente uma cidade melhor. Blumenau precisa ser uma cidade, precisa ser uma cidade cada dia melhor, e esse é meu compromisso com vocês, esse é o compromisso com a cidade, para que a gente possa sempre ter uma cidade melhor. Sucesso, Wendor. Obrigado e um abraço a todos. Alexandre Caminha, do PROS, foi entrevistado de hoje no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri